Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui ó, trajadinho mano, com a nova camisa da Rocks Energy, inclusive com a edição mano, limitada, limitadíssima, Street Fighter 2 do Mr. Bison, cê tá maluco mano, Psycho Crusher, olha essa delícia aqui mano, vou mostrar mais, mas antes vai deixando teu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano já segue a gente no Instagram, aqui ó, Rocks Energy e arroba Rafa Nunes, que vocês aparecem aqui basicamente, eu sei que tem muita gente que é apressada e fala, Rafa, eu quero cupom mano, já vai aparecer aqui também, usa o cupomzinho Rafa Nunes aparecendo aí, que garante 15% de desconto na sua compra mano, na moral, isso aqui é edição ilimitada, vai acabar mano, vai pro site, vai pro site, eu vou mostrar o site depois mais, clica aqui na descrição, já garante, pelo amor de Deus e acabou de sair o do Akuma, cê tá maluco mano, mas enfim, dito isso, meu chão aí de deixar o like, aquele like da confiança, aquele like gostoso, hoje a gente vai tá fazendo unboxing e experimentando o Psycho Crusher né mano, obviamente, então primeiramente, olha esta cachola mano, não, não, na moral, te liga nos detalhes, Focus Energy, Inter Select mano, olha isso véi, Bison, lembrando, Capcom, parceria, Rocks Energy, 35º aniversário, mano, na moral, lindo demais, tá dando um reflexozinho, a gente bota meio de lado, tá maluco mano, assim ó, caixa sensacional né mano, pra colecionador então, vamos lá, coqueteleira, vamos começar com a coqueteleira, que eu achei sensacional e tem coisa dentro mano, vou tirar aqui antes de mostrar pra vocês, caraca mano, nossa, eu já vi, já vi, gostei e vai pra minha prateleira, cara, coqueteleira roxa, com a base preta, aqui ó, vermelhinho, olha o desenho mano, ele usando o Psycho Crusher, cara, simplesmente incrível, cara, incrível demais, ó, vermelho aqui dentro também, combinar, o desenho, simplesmente sensacional mano, o Bison ali usando o Psycho Crusher, caraca moleque, ó, nossa, mano, coqueteleira incrível, mano, não tem mano, ainda vem o nosso cardzinho colecionável, ele fazendo, nossa senhora, tem demais, eu tenho todos os cardzinhos né, das edições, ainda mano, nessa edição, vem, pra botar na estante ó, ó, o Bison, bolado mano, bolado ó, com um acrílicozinho, caraca mano, top demais gente, top demais, botar ali ó, o Bison ó, tá ligado, deixar ele aqui ó, inclusive ó, vou deixar aqui em cima mano, depois eu tiro uma foto, vocês vão ver, tá ligado, Mas enfim, outra coisa que nos importa gente, obviamente né, o energético, olha mano, Psycho Crusher, vou mostrar pra vocês os detalhes mano, aquele bolado gente, olha isso, tá lacrado ainda, não abri, até agora, no caso, agora eu abri, vou botar aqui mano, vamos fazer a experimentação, tá ligado, o cheiro é muito bom na moral, sabor Psycho Crusher mano, quebrador de mente, queria que vocês sentissem isso mano, o cheirinho, o scope já tá ali, Tem muita gente que fala, ah, comprei rox, não veio a pazinha mano, a pazinha tá aí mano, provavelmente tá no fundo, eu já peguei aqui ó, a aguinha gelada, uma outra coqueteleira do Esmizinho, que a gente vai fazer mano, então, botar aqui ó, bonitamente, vou fazer aqui na coqueteleira, pra gente já ver a cor tá mano, a gente já vê a novo rox, Eu só secar a mão, uma dica muito importante, não fica com a mão molhada, senão vai, vai empedrar lá dentro né mano, tentem sempre deixar muito vedado, ó, vou pegar aqui ó, pra vocês verem, um scopezinho, bonitinho ó, isso é um scope tá gente, pra quem não sabe ó, um scopezinho ó, nem cheio nem muito, um scopezinho é uma dose, vocês pegam aqui ó, e chapau ó, e a cor não poderia deixar de ser um, um roxo, Meio rosa né, vamos mexer agora aqui, bonitamente, olha a cor mano, olha a cor, peraí, ai vamos fechar bem né mano, pelo amor do bigode, peraí, fechei, a cor é quebradora de mente mano, você tá maluco, cara o cheiro é muito bom, eu não sei o que que é ainda, primeiro eu vou experimentar, depois eu vou ler no pote gente, o saborzinho que ele é, vamos lá, mexe, 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 mexe demais, mexe, mexe, mexe dali, Enfim, a cor é essa aqui mano, eu achei demais, não chega a ser um rosa, um roxo, gostei mano, gostei, corpo psycho crush, então vamos lá É, migel, é bom, tô tentando identificar, é muito bom, não é bom, é muito bom, eu senti um, parece que tem cereja, eu senti um pouco de cereja, eu não sei, eu não sei decifrar, agora a gente vai descobrir, vamos ver se eu acertei alguma coisa pelo menos, vamos lá, suplemento, Morango, cereja e melancia mano, morango, cereja e melancia é o psycho crusher, caraca mano, muito bom, tô sentindo a energia fluir nesse corpo mano, mas enfim, não esquece, quem quiser cupom de desconto, usa aí Rafa Nunes e garante 15% pra comprar essa delícia, mas vem comigo pro site Já estamos no site, lembrando, essa aqui do Bison é a edição 5, já mano, estreou essa semana a edição 6 e última do Akuma que tá bolada demais também mano, cê tá maluco Vocês podem vir aqui, ó, coleção Street Fighter 2 Tem poucas unidades, tem unidades que já estão esgotadas, por exemplo, a da Chun-Li, o do Ryu, mano, já esgotaram, simplesmente, simplesmente esgotou, tá ligado? Então, vamos lá, só pra vocês entenderem, ó, eu quero comprar o do Bison, né, edição 5, vamos lá, bonitamente, a gente vem aqui, ó, como se não quer nada Olha isso, mano, que legal, mano, que isso, lançamento pra você, que adora chegar no chefão, chegou o vilão da coleção Depois de 4 heróis da saga, agora é a vez do Mr. Bison Sabor Psycho Crusher, uma pancada sabor com mix de frutas, literalmente, né, mano, como eu falei, é morango, cereja e melancia, mano, muito bom Aqui é tudo que vem, né, que eu mostrei pra vocês, o que contei na box Energético, 40 doses, uma coqueteleira linda demais, que é essa aqui, que tá na minha mão Um Action Card colecionável e um boneco de acrílico, mano, olha ele dando o Psycho Crusher aí, cê tá maluco, mano Lindo demais, gente, lindo demais, não tenho que tirar nem botar dessa coleção do Street Fighter Tá aqui, então, ó, vamos comprar, pra mostrar pra vocês, ó Já tem até o Akuma aqui, ó, já aproveita e leva os dois, tá ligado? Usa o cupomzinho, ó, Rafa Nunes, aplica ali, ó, já vai daqui, ó, 15% desconto GG Easy, moleque, cê tá maluco Mano, 4Bs sem juros, um negócio, tá lembrando, frete grátis, Sui Sudeste, ó, mano, beleza? Tá ali, ó, bonitamente, ó, vocês escolhem aqui, ó, Roto Cep, beleza? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, essa foi uma edição muito especial, então Que é a edição 5 do Mr. Beeson Psycho Crusher Como eu falei pra vocês, mano, o saborzinho é sensacional, eu tô, inclusive, tomando ele aqui É muito bom mesmo Então, gente, não esquece, já vai deixando teu like, se inscreve no canal Não esquece, quer comprar, qualquer sabor, mano Lembrando, não precisa ser da coleção Street Fighter Mas se for melhor, né, porque você vai curtir uma coisa exclusiva que ninguém vai ter Porque a edição limitada Então, gente, já vai deixando o like, se inscreve no canal Use o cupom Rafa Nunes, esteja feliz Qualquer coisa tá na descrição, então, valeu, falouzinho, fui!